O destino de Benjen Stark é um dos mais intrigantes nas Crônicas de Gelo e Fogo. Embora a Game of Thrones tenha utilizado ele como o mãos frias, o próprio George R. R. Martin já confirmou que eles não são o mesmo personagem. E sendo assim, fica um enorme mistério até hoje nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Onde está Benjen Stark? E pra chegar na resposta dessa pergunta, a gente também precisa investigar outro elemento da história desse personagem. Por que o Benjen entrou pra Patrulha da Noite? E bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Thiago Amagaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala Boca Thiago. E se você não quer ficar perdido no meio das terras de sempre inverno, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Porque aqui no canal Cala Boca Thiago, a gente tem a nossa própria Patrulha da Noite. Que são os membros do canal, olha só. E a gente sempre vai poder achar você perdido na neve. Então se quiser também, se junte a Patrulha e se torne membro. E bom, pra gente falar sobre os mistérios que envolvem o Benjen Stark, primeiro eu preciso explicar o porquê dele não ser o Mãos Frias, como é mostrado lá na série de Game of Thrones. Pra quem não lembra, o Mãos Frias é um personagem que aparece na sexta temporada, ajudando o Bran a sair da caverna do Corvo de Três Olhos, se não estiver enganado. E depois ele volta lá na sétima temporada pra basicamente salvar o Jon Snow e morrer. Mas acontece que pros livros a gente tem informação de que o Benjen e o Mãos Frias não são o mesmo personagem. E essa informação veio do próprio George R. R. Martin. Eu já mencionei aqui no canal uma vez que um homem no Reddit conseguiu acesso ao manuscrito original da Dança dos Dragões, do quinto livro das Crônicas de Olho e Fogo. Esse manuscrito que esse cara do Reddit achou é basicamente um dos primeiros esboços desse livro que foi escrito lá entre 2004 e 2005. Lembrando que o quinto livro foi terminado e publicado entre 2010 e 2011. E essa cópia desse manuscrito foi uma das versões que foi enviada do Martin pros seus editores e que eventualmente acabou parando numa biblioteca universitária do Texas, a Cushing Library, como parte do acervo de pesquisa dessa universidade. E esse moço do Reddit fez uma análise desse manuscrito bem minuciosa e nos posts dele ele traz várias informações interessantes tanto sobre essa primeira versão da Dança dos Dragões quanto de algumas versões abandonadas do livro Fechindo os Corvos. Porque vale lembrar que esses livros eram uma versão só, um livro só e que depois o Martin partiu em dois. Então tinha vários elementos que iriam acontecer na história mas que o Martin estava achando meio estranho. Aí ele separou dois livros, separou alguns pontos de vista. Enfim, foi uma bagunça toda que o Martin conseguiu resolver mas que atrasou bastante a publicação do quarto livro e transformou o quarto livro em dois. E bom, uma das informações que está nessa cópia que está lá na Cushing Library é uma anotação que mostra quando um editor do George R. R. Martin perguntou pra ele se o Mãos Frias era o Benjen Stark no que o George R. R. Martin respondeu no mesmo manuscrito que não eles não eram o mesmo personagem. E além dessa confirmação do próprio Martin pro editor dele a gente também tem uma citação da personagem Folha uma das filhas da floresta que está junto do Bran, da Meera, do George e do Holdor dentro da caverna do Corvo de Três Olhos. Quando o Bran pergunta pra Folha sobre o Mãos Frias e quer saber alguma informação sobre ele ela conta pro Bran que ele foi um personagem que foi assassinado há muito tempo. E esse fato não combina com a história do Benjen Stark que dentro dos livros teria sumido há mais ou menos um ano e meio, dois anos desse momento em que o Bran faz essa pergunta. Ou seja, o tempo não bateria porque ele não foi assassinado há muito tempo. Quando a Folha fala sobre isso, ela parece que está falando sobre realmente muitos anos talvez até décadas, fala do Mãos Frias como uma figura realmente muito antiga. E isso significa que muito provavelmente a série de Game of Thrones que só simplificar esses personagens e aproveitou o Mãos Frias e aproveitou o fato do Benjen Stark estar sumido e até pra economizar no elenco acabou fundindo eles em uma figura só. E também não deu muita participação pra ele na história já que ele aparece em dois momentos específicos só pra salvar outro personagem e basicamente ir embora, né? Falhas aí que Game of Thrones já tinha desde a sexta temporada. Mas tá, e se o Benjen Stark não é o Mãos Frias quem que é esse personagem? Bom, eu vou votar sobre isso no final desse vídeo. Agora, pra entender o que pode ter acontecido em si com o Benjen Stark a gente precisa analisar alguns elementos sobre a história desse personagem e em especial o motivo pelo qual ele provavelmente entrou na patrulha porque isso vai falar também sobre qual que deve ser o uso dele pro George R. R. Martin no final da história. Uma das primeiras coisas que a gente sabe sobre o Benjen Stark é que ele participou do torneio de Harrenhal lá em 281 depois da conquista junto com todos os seus irmãos, o Brandon, o Ned e a Lyanna. E foi durante o torneio de Harrenhal que o Rhaegar Targaryen declarou a Lyanna como rainha do amor e da beleza depois de ter vencido a Justas na frente de todo o mundo e abriu caminho ali pra rebelião do Robert começar. Mas antes disso acontecer houve um outro acontecimento durante o evento do torneio de Harrenhal que envolveu o aparecimento de um cavaleiro misterioso. Durante a Justas, três cavaleiros foram fazer bullying com o Roland Reed que é um vassalo da casa Stark. Mas a Lyanna viu isso acontecendo defendeu o Roland e expulsou os valentões lá que estavam na tenda dele. E depois disso, a Lyanna também levou o Roland Reed pra ir conhecer os outros membros da família Stark. Então ela foi bem legal com ele. E pouco depois disso acontecer durante o torneio surgiu participando da Justas um cavaleiro misterioso que usava uma armadura pequena e tinha um emblema no escudo dele mostrando um represero com um sorriso no rosto. Esse cavaleiro misterioso que ninguém sabia quem era foi apelidado de Cavaleiro da Árvore Ki-hi e ele venceu na Justas justamente aqueles três caras valentões que estavam fazendo bullying contra o Roland Reed. E assim, em torneios nem era tão incomum que aparecesse um ou outro Cavaleiro Misterioso. Se eu não me engano, tem um torneio que o próprio Sir Barstam Selmy também participa disfarçado de Cavaleiro Misterioso. Então não era algo incomum em Westeros. Porém, nessa época o Rei Aerys já estava muito paranoico. Tanto que ele mandou o Rhaegar ir atrás desse Cavaleiro pra descobrir quem ele era e ver se ele não era alguém perigoso um espanhão ou algo do tipo. Porém, depois da busca o Rhaegar voltou e disse que tudo que ele conseguiu encontrar foi a armadura desse Cavaleiro e o escudo que ele deixou pra trás. Porém, uma teoria muito forte dos fãs diz que esse Cavaleiro da Árvore Ki-hi era justamente a Lyanna Stark disfarçada. Tanto porque a armadura pequena combinava com o porte físico dela a gente tem informação de que ela era uma ótima Cavaleira uma ótima Amazona e também porque a Árvore, o Represeiro querendo ou não está bem relacionado à Casa Stark e ao Norte como um todo. E os fãs acreditam que o Rhaegar conseguiu encontrar a Lyanna saindo da armadura dela de Cavaleiro e que foi nesse momento que os dois começaram a se apaixonar ou até ali foi o primeiro momento que eles tiveram uma intimidade maior. Porém, além disso o que importa pra gente é pensar que existe uma grande chance de que o Benjen também tenha presenciado esse momento e talvez até outros momentos de contato entre o Rhaegar e a Lyanna lá em Harrenhal. Isso porque não é difícil a gente imaginar que ele sendo o irmão mais novo o Brandon e o Ned não deixassem o Benjen ficar responsável por vigiar a Lyanna e cuidar dela por ela ser mulher e já ter a fama de rebelde. Então eles mandam o irmão mais novo que ficasse correndo atrás da Lyanna procurando por ela. E se a Lyanna for o Cavaleiro da Árvore que ri isso significa que ela estaria ausente durante as justas daquele dia. E talvez o Brandon e o Ned tivessem mandado o Benjen procurar por ela assim como o Rhaegar foi mandado procurar pelo Cavaleiro da Árvore que ri pelo Aerys. E assim procurando o Brandon acabou encontrando não só o Cavaleiro da Árvore que ri mas viu a Lyanna junto com o Rhaegar e presenciou todo esse encontro deles. Porém mais do que isso após o torneio de Harrenhal o Ned Stark foi pro Vale de Arryn junto do Robert Baratheon e o Brandon Stark foi pra Correio pra arranjar o casamento dele com a Catelyn Tully. Ou seja muito provavelmente o Benjen ficou com a Lyanna nas Terras Fluviais com um certo tempo até que o seu pai o Lorde Rickard Stark que não tava presente em Harrenhal descesse ao sul pra ir no casamento do Brandon que aconteceu lá em Correio. A gente sabe que o Benjen nesse período em que o Rickard tava descendo foi pro Interfell. E por que o Rickard não tava no torneio de Harrenhal? Porque sempre tende a haver um Stark e um Interfell e como todos os filhos dele iam participar do torneio o Lorde Rickard em si ficou lá em Interfell. Isso também explica o motivo pelo qual o Benjen não estaria presente no casamento do Brandon lá em Correio Hill no casamento do próprio irmão porque ele tinha que representar o Stark lá em Interfell enquanto o pai dele descia pro evento. Então o Benjen substituiu o pai dele nesse posto e ficou lá em Interfell. Porém no meio do caminho tudo deu errado. A Lyanna que tava nas Terras Fluviais foi raptada ou fugiu com Rhaegar e o Brandon e o Lorde Rickard foram pro Sul pra Porto Real com o objetivo de pedir justiça ou o resgate da filha. Só que eles nunca voltaram. E o que isso significa? Que não só o Benjen pode ter visto as cenas da Lyanna junto do Rhaegar durante o torneio de Harrenhal como após o torneio o Benjen também ficou um tempo a sós com a Lyanna e talvez eles tenham conversado sobre o Rhaegar. Talvez até o Benjen tenha presenciado um possível casamento entre os dois jurando guardar o segredo da irmã. Nesse caso não só o Ned Stark e o Roland Reed poderiam saber da parte do segredo da Lyanna envolvendo o Rhaegar especialmente o Roland Reed por ter sobrevivido à Torre da Alegria com o Ned mas o Benjen também poderia saber de parte desse segredo de um relacionamento que já existia entre o Príncipe Rhaegar e a Lyanna Stark. Bom, e o que isso tudo tem a ver com o fato do Benjen ter ido pra Patrulha? Bom, vamos supor que a Lyanna contou pro Brandon sobre o romance dela com o Rhaegar. Com a Lyanna já estando prometida pro Robert Baratheon e com o Rhaegar já sendo casado com a Hélia Martell aquele romance seria muito, muito, muito problemático. Mas, amando a sua irmã a gente pode pensar que o Benjen jurou guardar segredo assim como o Ned Stark faria com ela algum tempo depois. E nesse caso após toda a rebelião acontecer o Benjen Stark teria que conviver com a ideia de que ele tinha chance de ter evitado tudo aquilo. Porque ao manter o segredo da Lyanna sem ter contado pro pai deles ele acabou levando o rei na guerra. Uma guerra que custou a vida do próprio Lord Rickard do Brandon e também da própria Lyanna. E vale a gente lembrar que o Benjen era muito novo quando tudo isso aconteceu. Se não me engano ele tinha cerca de 14 ou 15 anos. E por isso talvez esse segredo tivesse custado muito caro pra ele. É algo que ele não conseguia deixar de lado e algo que realmente traumatizou ele. E mesmo que a gente proponha um cenário no qual o Benjen não tivesse conversado com a Lyanna sobre o romance dela com o Rhaegar. Talvez ele só tivesse visto um pouco da intimidade deles durante o torneio de Harrenhal. Talvez ele tivesse percebido algum contato um pouco perigoso mas que ele considerou inocente e relevou. Talvez ele tenha visto tudo isso e falou assim ah não vou falar nada sabe não vou me meter vou ficar na minha minha irmã sabe o que faz. Talvez ele tenha optado por ficar em silêncio. E depois sabendo de todas as consequências daquele relacionamento talvez o Benjen tivesse ficado devastado por não ter feito nada. Por não ter aconselhado melhor a irmã por não ter protegido ela por não ter contado para o pai sobre as coisas que ele viu. E bom em ambos os casos o Benjen poderia ter ido para a Patrulha da Noite como um ato de culpa e vergonha. Seja por ter guardado o segredo da irmã e achar que não devia ter feito isso ou também por não ter feito nada para salvar ela ou para proteger a família. Ou seja ele se sentiu muito culpado. E sabem por que essa motivação é plausível? Porque o fato do Benjen ter ido para a Patrulha da Noite é muito estranho. A gente sabe que o Benjen Stark ficou em Interfell durante toda a rebelião do Robert. Ele representou esse papel do Stark que sempre tem que ficar lá em Interfell. Ele só vai para a Patrulha da Noite próximo do ano de 284 poucos meses após o Ned Stark ter retornado da guerra. E o estranho disso tudo é que fora o Benjen só sobrava dois Starks na família. Apenas o Ned e o seu filho quase recém-nascido o Robb. E é claro que o Ned também tinha o Jon Snow que supostamente era um bastardo e que não contava na sucessão. Ou seja fica a dúvida de por que o Benjen iria para a Patrulha da Noite logo após uma guerra que matou metade da família dele sendo que ele estava deixando todo o norte com apenas dois herdeiros Starks. A gente sabe que as crianças em Westeros muitas vezes não sobrevivem aos primeiros anos de vida. E também sempre há uma chance de o Ned Stark acabar morrendo cedo porque fatalidades acontecem ainda mais em Westeros. E nesse caso se o Ned e o Robb morressem de repente com o Benjen na Patrulha da Noite o norte ficaria sem o herdeiro Stark após milhares de anos. Então é muito estranho o Benjen ter ido para a Patrulha tão rápido após a rebelião terminar. No mínimo ele teria que ter esperado por novos herdeiros do Ned para garantir a sucessão e então ele poder ficar livre desse cargo e ir para a Patrulha. Até o Ned ter deixado ele ir para a Patrulha é meio estranho. E é claro existem outras explicações para o fato do Benjen ter ido tão rápido para a Muralha. A primeira delas é pensar no fato de que nessa época muitos cavaleiros derrotados que apoiaram os Targaryen acabaram escolhendo como punição ir para a Patrulha. Um exemplo claro é o Alistair Thorne o Lealista Targaryen que aceitou o negro ao invés de morrer após a Batalha do Tridente. Então realmente estava uma galera indo para lá. Nesse caso com tantos Lealistas Targaryen indo para a Patrulha da Noite talvez os Starks tenham pensado em mandar o Benjen para a Patrulha para vigiar esse pessoal. Eu acho essa teoria um pouco forçada até porque não eram tantas pessoas assim indo lá para a Patrulha da Noite vestir o negro porque a gente sabe até pelo que mostra na Guerra dos Tronos que já faz muito tempo que a Patrulha está bem defasada. Então assim mesmo que fossem 100 ex-cavaleiros Lealistas Targaryens para a Patrulha eles seriam realmente uma ameaça? Sendo que Castelo Negro não tem defesa pelo Sul? Sendo que se eles tentassem algum plano de rebelião era só o Ned Stark reunir os vassalos e tacar um pau neles? Então acho meio forçado. Porém também tem outro motivo mais emocional para o Benjen ir para a Patrulha logo cedo que é o luto. Ele poderia estar simplesmente arrasado com a morte da família dele e sendo um rapaz muito novo ele preferiu fugir de Winterfell e se engajar com a Patrulha para lidar com a dor dele focar em alguma outra coisa afinal cada um lida com o luto da forma que quiser. Enfim eu acredito que o Benjen conhecer o romance da Lyanna com Rhaegar e sentir culpa por não ter feito nada é um motivo melhor para ele ter ido para a Patrulha tão cedo porém é só uma teoria. No fim das contas o Benjen Stark foi para a Patrulha da Noite e se tornou o primeiro patrulheiro foi um cara experiente corajoso e muito obstinado tanto que ele é enviado pelo senhor e comandante Mormont para buscar os selvagens e tentar encontrar os outros patrulheiros que foram perdidos lá no começo do primeiro livro A Guerra dos Tronos porém mesmo sendo um cara tão competente e experiente o Benjen Stark também se perdeu e isso levou o Lord Mormont a comandar a grande expedição de 299 que a gente vê acontecendo no segundo livro das crônicas A Fúria dos Reis mas afinal o que rolou com o Benjen Stark bom o Benjen Stark diz para o Jon nos livros que ele iria procurar o Sir Waymar Royce até a região da Torre Sombria um dos castelos ao oeste da muralha porém o Benjen nunca chega até lá e apenas os corpos de outros dois patrulheiros que acompanhavam ele são achados mais tarde na grande expedição o Lord Mormont também pergunta para o Craster se ele viu o Benjen Stark recentemente no que o velho responde que não via o Benjen há cerca de 3 anos ele até podia ter mentido mas não parece ser o caso sendo assim a gente sabe que o Benjen foi para o oeste da muralha e em algum momento ele se perdeu agora existe algum outro indício dele nos livros? bom quando o Jon está no punho dos primeiros homens ele encontra um manto enterrado dentro desse manto havia várias adagas de vidro de dragão obsidiana e também um berrante antigo o Jon parece acreditar que aquilo tinha sido enterrado recentemente e que o manto parecia ser de um patrulheiro e aqui a gente já pode começar a fazer algumas teorias por exemplo pode ser que o Benjen não tenha achado o Sir Rayman Royce na direção da torre sombria porém ele pode ter achado o rastro dos selvagens que estavam saindo das suas terras por todos os cantos e se reunindo nas presas de gelo junto com o exército do Muncy Rider pode ser que o Benjen tenha seguido eles e tentado entender o que esse grupo estava fazendo se reunindo nesse lugar que é mais ou menos o que a própria grande expedição acaba fazendo talvez o Benjen tenha feito isso antes e pode ser que o Benjen tenha encontrado o berrante e as adagas de obsidiana que era justamente o que os selvagens procuravam por lá principalmente porque esse berrante pode ser o famoso berrante do inverno capaz de derrubar a muralha e eu já falei dele aqui num vídeo que eu vou deixar no card pra vocês nesse caso o Benjen teria perseguido os selvagens encontrado o berrante e fugido com ele sendo que talvez nessa fuga ele tenha sido perseguido por algum outro grupo e por isso ele enterrou o berrante no punho dos primeiros homens um ponto bastante conhecido pela patrulha da noite onde esses itens poderiam ser resgatados depois tanto por ele quanto por outro patrulheiro como de fato acontece com o Joe Snow encontrando esses itens e é lógico que essa teoria é baseada em várias suposições e talvez até em coincidências e provavelmente os selvagens do Mance Rider não tenham topado em nenhum momento com o Benjen Stark porque a gente não tem nenhuma menção sobre isso tanto nas conversas com o Jon com a Ygritte ou com o Torment ou com o próprio Mance e de qualquer jeito se o Benjen enterrou ou não o berrante isso não responde o que aconteceu com ele no final da história essa teoria só serve para explicar o porquê que ele pode ter ido tão mais a fundo nas terras para lá da muralha agora aqui é muito difícil saber o que aconteceu com o Benjen Stark a gente só tem meio que certeza de que ele não está morto e de que também ele não é em mãos frias porque os livros dão vários indícios disso para a gente especialmente aqui fazendo sua conexão com o fato do Benjen poder saber sobre o romance do Rhaegar com a Lyanna porque sendo assim o Benjen que é tão citado em diversos momentos no livro poderia ser esse elo que vai conectar o Jon Snow com esse passado dele todo mundo teoriza como que o Jon vai descobrir que ele é filho da Lyanna e que ele é filho do Rhaegar a galera quer mais saber como ele vai descobrir que é filho do Rhaegar para ser herdeiro do Trono de Ferro eu acho particularmente que o Jon não vai ligar a mínima para ser filho do Rhaegar mas ele vai ligar para ser filho da Lyanna porque isso prova que ele é um Stark e que o Ned Stark nunca cometeu nenhum erro de que ele não é um bastardo de uma mulher qualquer que o Ned Stark só quis se aliviar e ponto final e talvez o Benjen seja justamente essa figura que vai falar para ele sobre isso talvez não contar tudo porque talvez o Benjen não saiba tudo mas que vai dar um indício para o Jon se guiar posteriormente em tentar entender se a Lyanna era a mãe dele mesmo se ela casou com o Rhaegar ou não o que aconteceu entre os dois mas claro primeiro para isso Benjen precisa ser encontrado e agora se você já acha que tudo que eu falei até aqui foi um pouco de loucura eu tenho mais uma teoria bem maluca para vocês porque o Benjen Stark é um personagem que some no primeiro livro das crônicas porém como eu mencionei ele segue sendo citado em todos os outros livros e isso indica que ele pode ser muito importante e deve impactar no futuro da trama e aqui entra a teoria e se no caso do Benjen Stark voltar ele for o rei da noite eu falo isso pensando naquela teoria do David Lightbringer um youtuber americano das crônicas que falou sobre o fato dos outros estarem procurando por um líder da mesma forma que o Roller está procurando pelo seu Azor Ahai nessa teoria do David o rei da noite seria uma espécie de anti-Azor Ahai ou um Azor Ahai do outro deus que a Melisandre tanto fala e tanto teme pro David os outros atacaram o Sir Weimar Royce no começo do primeiro livro justamente pra testar se ele era o seu líder escolhido mas o Weimar falhou no teste e as criaturas mataram ele e pro David existem alguns indícios de que o Jon Snow possa ser esse líder escolhido dos outros pra ser o rei da noite o Azor Ahai invertido que vai muito provavelmente enfrentar a Daenerys sendo ela o Azor Ahai verdadeiro do Senhor da Luz e apesar dessa teoria ser bem maluca eu também já falei dela aqui no canal e vou deixar o link pra vocês aqui no card mas aí eu entro com a ideia de que o Benjen também pode ser esse líder escolhido dos outros ele tem várias coisas em comum com o Jon Snow e vários elementos que o David considera que fazem o Jon Snow ser um possível escolhido um possível candidato pra ser o líder dos outros entre essas semelhanças está o fato do Benjen também ser um membro da patrulha assim como o Jon ter o Sangue Stark assim como o Jon e ser um irmão mais novo assim como o Jon e também todas essas coisas relacionam tanto o Jon quanto o Bajin com o primeiro Rei da Noite das histórias da Velha Ama o primeiro Rei da Noite que existiu nas Crônicas de Gelo e Fogo que era o Stark que era o irmão mais novo e que era membro da Patrulha da Noite e muita gente especula que o Bran também possa ser o Rei da Noite e blá 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 mas na minha opinião se for existir um Rei da Noite nos livros o que não é certeza eu votaria pro Benjen Stark porque também seria um enorme plot twist na história o grande inimigo ser um Stark e também ser um personagem originalmente tão querido pros fãs assim como também é um personagem querido pro Bran pro Jon e pra vários outros membros aí da Patrulha e da Casa Stark mas vale ressaltar aqui que isso é só a minha teoria e também por fim eu fiquei de dizer aqui quem poderia ser o Mãos Frias nos livros mas a verdade é que sem ser o Benjen Stark não sobram muitos indícios pra quem esse personagem pode ser não sobram muitos candidatos tudo que os livros nos trazem sobre ele é que o Mãos Frias foi um patrulheiro que ele foi assassinado pelos outros e depois revivido e que muito provavelmente foi o Corvo de Três Olhos que fez isso tanto que ele tem uma lealdade pro Corvo de Três Olhos ele também é como uma das criaturas revividas pelos White Walkers mas diferente delas ele consegue falar e pensar racionalmente além de ser ágil coisa que essas criaturas não são e também de não ter os olhos azuis que elas têm alguns especulam que ele possa ser o próprio Waymar Royce que foi resgatado do controle dos outros pelo Corvo de Três Olhos ou que ele possa ser o patrulheiro Will que acompanhava o Royce naquela expedição e que morreu mas como a Folha disse que ele tinha sido assassinado fazia muito tempo parece que esses dois personagens ficam improváveis e assim não sobram muitas opções pra gente então a identidade do Mãos Frias deve continuar um mistério que só os ventos do inverno podem revelar mas é isso pessoal aqui eu quis trazer algumas teorias sobre o Benjen Stark o que pode ter acontecido com ele e qual que pode ser o papel dele no futuro dos livros deixa nos comentários se você concorda comigo se você acha que eu falei bobagem se você tem uma outra teoria sobre o Benjen Stark que eu vou estar sempre tentando ler tudo e responder o que eu puder também não se esqueça de deixar o like nesse vídeo se inscrever no canal se você não for inscrito você também pode entrar pra Patrulha da Noite aqui do canal e se tornar um membro então não deixe de conferir os benefícios dos membros e é isso obrigado por assistir o vídeo até aqui eu vejo vocês no próximo valeu, falou e até mais e aí Obrigado.